Chimbinha faz nova harmonização facial e recebe críticas de cariuxa durante o programa ao vivo. Segundo ela, ficou horroroso. O que mudou de novo, hein, Maria? Pois é. Ó, aos 50 anos de idade, o Chimbinha afirmou, abre aspas, mais vivo do que nunca, se cuidando mais do que nunca. Ele compartilhou o resultado do novo visual no Instagram. Até agora, Chimbinha já realizou lipoescultura facial e cervical, rinoplastia, botox, colocou lentes de porcelana nos dentes e preencheu a face. Mas o que também viralizou, Tibé, não foi só o resultado do Chimbinha, mas a reação da cariuxa ao revelar o resultado dele. Segundo ela, ao vivo durante o programa Fofocalizando, abre aspas, que coisa horrível que ele ficou. O que ele fez? Ficou horroroso. Ficou mais branco? Ele está com cara de porco. Como assim, tadinho, Chimbinha? Nossa, pegou pesado. Assim, muito pesado. Você sabe que a guerra da Ucrânia, as coisas, tudo que acontece no mundo dele, tudo que está acontecendo é depois que o Chimbinha não aconteceu, né? Né? E a Fátima Bernadz com ele é bom, né? Com certeza. Não, está tudo loucura. Todo maluco, todo maluco. Ô, Chimbinha, o negócio é o seguinte, meu irmão. Você está cuidando da tua aparência? Você está gostando? É isso aí, cara. Faz mesmo, entendeu? O esquema da minha é o seguinte, é tomar um tacacá e deixa o trem moer. Eu vou tomar um tacacá, né? Eu guardo essa música aí. Eu faria vários. Mas a Cariocha, pega leve, viu? Não é tudo que você pensa que você fala, né?